Eu estou preparado para, em pouco tempo, não sei quanto, não sei se é um ano, dois anos, um mês, o cerco se fechar cada vez mais para que eles estão se comprometidos com a Bíblia. Hoje, graças a Deus, eu tenho um canal que tem mais de um milhão de seguidores, mas eu estou preparado para o tempo em que muitos deles vão começar a cair fora e dar dislike, cancelamento, porque o cerco está se fechando para a Bíblia. E se as profecias do Apocalipse estiverem certas... Ali da própria censura das plataformas. Exatamente, vai fechar cada vez mais, que eu não tiver a marca da testa e tudo mais. Com relação aos meus irmãos de fé, eu fico muito triste. Pelo seguinte, em primeiro lugar, foram quatro horas de conversa. Quatro horas de conversa. E eu estou indo em lugares onde muito cristão conservador não põe o pé. Por preconceito. Por preconceito. Sim, sim. Mas eu confesso que eu sei lidar com preconceito desde o meu nascimento. Primeiro que eu nasci pobre e negro. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da inscrição, temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Está esperando o quê? Eu achei que foi uma grande injustiça. Hoje, na internet, a gente vive muito... Muitas dessas coisas, né? A pessoa não gosta da sua voz. A pessoa não gosta do seu cabelo. Não gosta que você é inteligente demais. Ou que você até... Desculpa a expressão. É burro demais. Eles vão achar alguma coisa para poder me criticar, te cancelar. Essa era do cancelamento. É muito ruim, né? Às vezes, as pessoas ficam printando um trecho. Ficam printando ali um gesto. Pegam um trecho isolado, fora de contexto, para poder criar alguma situação constrangedora. Eu vi que, recentemente, teve a tal da, entre aspas, a treta dos ateus indo para o céu, que pegaram uma fala isolada dentro de algo muito importante que você estava falando. Eu assisti tanto a sua ida lá no Flow Podcast, depois eu assisti o seu vídeo no canal. Eu não precisava assistir o seu vídeo no canal porque eu entendi o que você falou, né? Qualquer pessoa... Você não precisa ser crente para entender, mas qualquer um que tem o Espírito Santo entenderia o que você estava falando, né? Mas eu queria que você comentasse sobre a tal da treta dos ateus indo para o céu. O pessoal entender, né? Foi uma ida sua lá no Flow Podcast que você fez um comentário ali. Muita gente fazendo críticas, tentando te cancelar de algum modo, né? Enfim, queria que você comentasse sobre isso, né? Eu acho que é relevante também para o pessoal entender aqui. Bom, em primeiro lugar, embora o fenômeno da internet seja atual, como você falou, e eu concordo plenamente, mas a essência humana por detrás desse fenômeno não é atual. Ela já vem desde o Éden. E se nós olharmos, na época de Jesus também, ele foi cancelado por fases tiradas de contexto, né? Verdade. Ah, ele disse que ia destruir o templo e ia reconstruí-lo em três dias. Aí João coloca uma nota lá. Na verdade, ele estava falando do templo do seu corpo, né? Exato. E se você vai lendo o Evangelho de João, pegando uma visão moderna do Evangelho de João, sem nenhum anacronismo, mas é como se Jesus começasse com um grande número de seguidores e fosse depois cancelado. Porque o Evangelho de João só é mostrando assim. Quando Jesus vem, fala que uma multidão se apaixona por Cristo. Depois, em casa, eu convido os seus inscritos aqui para olharem com calma o Evangelho de João. Ele mostra um crescente de Jesus. Jesus começa a pregar, um monte de gente vai nele, mas já tem uma nota desconcertante no início de João. Muitos, ao ouvirem, creram no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, porque ele bem sabia o que era a natureza humana. Aí depois, quando Jesus começa a falar algumas verdades, por exemplo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Antes que Abraão fosse eu sou, pegaram em pedras para apedrejá-lo, aquela coisa toda e tal. João pensou assim, muitos discípulos se retiram. Jesus fica só. Verdade. É uma hora que ele vira para os apóstolos e fala o seguinte, vocês também querem ir? Então, isso, de certa forma, me consola, Rafael, por duas razões. Letra A. Jesus profetizou. Eles trataram mal o filho. Não vão amar também vocês. Tá certo? Não vão amar vocês. Eu estou preparado para, em pouco tempo, não sei quanto, não sei se é um ano, dois anos, um mês, o cerco se fechar cada vez mais para cristãos comprometidos com a Bíblia. Exato. Hoje, graças a Deus, eu tenho um canal que tem mais de um milhão de seguidores, mas eu estou preparado para o tempo em que muitos deles vão começar a cair fora e dar dislike, cancelamento, porque o cerco está se fechando para a Bíblia. E se as profecias do Apocalipse estiverem certas... Ali da própria censura das plataformas. Exatamente. Vai fechar cada vez mais, porque não tiver a marca da testa e tudo mais. Com relação aos meus irmãos de fé, eu fico muito triste. Pelo seguinte, em primeiro lugar, foram quatro horas de conversa. Quatro horas de conversa. E eu estou indo em lugares onde muito cristão conservador não põe o pé. Por preconceito. Por preconceito. Sim. Mas eu confesso que eu sei lidar com preconceito desde o meu nascimento. Primeiro que eu nasci pobre e negro. Então, parece que, de certa forma, Deus já estava me preparando para lidar com o preconceito. E eu tenho geriz ao preconceito. Além de ser negro, eu sou adventista. Porque, para muita gente, é uma seita que segue uma louca do Melen White. O seu canal não deveria estar colocando um herético em que guarda o sábado para falar aí. Então, eu já estou acostumado a ser cancelado pelo jeito de ser. Então, por ser assim, talvez eu não tenha tanto tabu para ir em um ambiente onde muito cristão ortodoxo jamais pisaria. Eu estava em um ambiente que tinha alguém fumando maconha. Mas antes de ter alguém fumando maconha, eu vi dois apresentadores ali por quem Jesus morreu. Agora, é lógico que eu tinha que falar com eles numa linguagem que eles pudessem entender. Não é a linguagem que eu uso no púlpito. Não é a linguagem que eu uso apresentando evidências. Não é que eu estou expeso duas medidas. É apenas uma maneira paulina de agir. Paulo falou, fiz-me judeu para ganhar os judeus, fiz-me gentil para ganhar os gentios. Quando Paulo estava lá em Atenas, Paulo estava assim, o coração dele estava batendo pesado por causa da idolatria. Mas olha o que Paulo falou. Paulo viu aquele monte de ídolos lá e viu um altar ao Deus desconhecido. Deus desconhecido. E Paulo falou assim, olha, eu tenho que pegar alguma coisa aqui que eu consiga ter um acesso a eles. O Espírito Santo usou Paulo. Está vendo aquele altar ao Deus desconhecido? Foi aquele Deus que vocês adoram sem conhecer que eu vim anunciar. Olha bem os mesmos que acharam ruim o que eu falei, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ouvindo Paulo dizer isso. De jeito nenhum. O meu Deus não está entre os deuses do paganismo. O meu Deus é Yahweh, o Hashem. Não é esse Deus não. Paulo, você está doido. Como é que você pode falar? Você, Paulo, colocou um grande problema para os pagãos. Porque eu fui atacado disso. O jeito que eu falei deu muito ateu. Pode pensar que ele não precisa acreditar em Deus para ir para o céu. Paulo também podia ser atacado. Paulo, você deu a entender para os pagãos ali do Areópago que o Deus que você adora é mais um dentre outros. Porque você pegou um altar no meio de um monte de ídolos e falou que você veio anunciar aquele Deus ali. Mas Deus não é um dentre aqueles ídolos. Quer dizer, podiam cancelar Paulo do mesmo jeito. Ou Jesus, quando Jesus falou, olha, prostitutas e publicanos entram antes de vocês no céu. O ponto que o pessoal pegou é o seguinte. É lógico, quando você está falando sem pauta, numa conversa, você ainda teve a gentileza de sugerir algumas perguntas para mim. Mas lá com eles... Aliás, é um novo projeto do podcast. Eu vou ter um podcast agora também, em setembro, com o Mano Brown. Olha que legal. O que o Mano Brown vai me perguntar? Eu só sei o seguinte. A assessora do Mano Brown falou assim. Rapaz, ele gosta demais do seu trabalho. Ele está um tempão querendo bater esse papo com você porque ele está muito interessado em coisas de Bíblia. Eu vou negar isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você está entendendo? O pessoal do Flow foi a mesma coisa. O cara falou, pô, cara, eu sou fã. Para o Regulório de Deus, os outros anos aqui, não para me exaltar, o Inteligência Limitada lá também, você entendeu? Ótimo o canal. Então, eu não vou... Agora é lógico, quando você chega lá, você não sabe que pergunta vão lançar para você. Você não vai com um script ali debaixo do... Não tem pauta. É fluido, né? Não tem pauta. E eu não estou falando para pares. Não é uma pessoa que, como você, que tem Jesus, que eu posso falar, se eu dizer amém, aleluia, um camarada que pode soltar uma pergunta lá que eu não estou nem preparado para ela. Então, ninguém olhou em consideração a isso. Não ficaram intercedendo por mim ao invés de interceder assim, senhor, usa o Rodrigo Silva lá que ele possa me enfrentar bem. Não. De quatro horas de conversa, o pessoal recorta um pedacinho e quer lacrar. Agora, curioso, ninguém me explicou até agora porque eu perguntei isso. Eu perguntei isso na internet e nenhum dos lacradores respondeu em público. Eu perguntei. Se eu fiz um grande mal, como é que você explica o tanto de print que eu tenho que eu até ia postar. A minha esposa, a gente pensou em postar no Instagram esses prints, assim, de testemunhos de pessoas que deram no canal do Flow. Olha. Depois a gente desistiu de printar e colocar porque eu fiquei com medo de soar soberbo ou mesmo a fogueira da vaidade, o diabo falar alguma coisa que eu comecei a me achar o cara. Então, a gente desistiu. Isso eu não postei. Mas eu vou falar em termos de testemunho aqui pra te responder. Tem muitos prints lá que, pelo linguajar, você vê que é gente que nunca pisou numa igreja. Você sabe que alguns que seguem o Flow, o palavrão pra eles não é um xingamento, é uma maneira natural de falar com um sotaque. Sim, sim. PQP. Eu não imaginava que a Bíblia era tudo isso. PQP. Eu queria estudar a Bíblia. Um cara que fala isso é não um crente desviado. Não, não. Não tem nenhum evangelho que ele já tem. Você tá entendendo? E, no final, eu falei, tanto pros dois ali, falei assim, olha, vocês têm que conhecer a Deus. Não é só admitir que Deus existe. Uau! Você tá entendendo? Dói que os irmãos, ao invés de olhar... Não, mas você devia ter sido mais claro. O ateu convertido. Olha, eu só falo isso pros que criticam que eu devia ter sido mais claro. Briguem com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não foi tão claro. Se ele fosse tão claro, não precisaria de hermenêutica pra entender a Bíblia. E mesmo com a hermenêutica, você tem exegeta que chega a uma conclusão, tem exegeta que chega a outra. Exato! Não tem unanimidade. Você tá entendendo? Então, vocês querem uma precisão de linguagem minha que nem a palavra de Deus tem. Porque se a Bíblia tivesse a precisão que muitos querem, Jesus não falou assim, ó, ex-prostitutas e ex-publicanos. Ele falou, prostitutas e publicanos os percebem no reino. E isso soou para os judeus da época tão herético com a fala daquele dia ali. Agora, herético para os judeus? Muitas prostitutas e publicanos entraram no reino e muitos judeus ficaram de fora. Herético para muitos, mas tem muito ateu que tá procurando a Igreja Assembleia de Deus, batista, presbiteriana, adventista, e muitos ex-crentes, eu já tô com esses depoimentos, que estão voltando para a igreja, fora um relato, pelo menos, que eu tenho de uma mulher que estava pra se matar. Glória a Deus! Estava pra tomar remédio pra morrer e quando ela viu o meu testemunho ali, Glória a Deus! Ela entregou a vida a Cristo, quer estudar a Bíblia e desistiu de morrer.